Saudações para vocês, aqui falando com vocês, professor Janifran, para mais uma aulinha sobre conjuntos números reais, tá? Mais alguns exemplos aqui para a gente melhorar essa capacidade de pensamento. Estamos aí dentro do módulo 8, tá? Estudando a sequência das nossas aulas, aula 3, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui mais um exemplo aqui que nós resolvermos, tá? Agora com algumas operações com números racionais e irracionais. Você organiza isso aqui separadamente, né? Para você conseguir montar uma operação mais tranquila, substituindo cada uma delas nos seus devidos lugares, beleza? Então começa organizando isso aqui. Você tem que aqui é raiz de menos 1 elevado ao quadrado. Aí você lembra, se você tem menos 1 ao quadrado, isso aqui é igual a 1 positivo, né? Você lembra disso, né? Que é 1 positivo. Então isso aqui vai ficar a raiz de 1. Vou colocar aqui embaixo para você acompanhar. Vou colocar na frente aqui que eu acho que vai ter espaço suficiente para a gente. Então aqui vai ficar a raiz quadrada de 1. Então vai ficar aqui a raiz quadrada de 1, certo? Vamos para o sinal de menos aqui. Isso aqui é uma disma periódica. Uma disma periódica que está escrito mais ou menos assim, 1, 0,1222. Aí você lembra como é que se transforma uma disma periódica em número fracionado, né? Nesse caso aqui é uma disma periódica composta. Nós temos esse número aqui que é o antiperíodo, nós temos a parte inteira que é zero e nós temos o período. Aí você lembra como é que uma de uma fraçãozinha, né? Em cima vai ficar a parte inteira com o período e um antiperíodo. Então no caso não precisa colocar o zero, vai ficar 12, tá? E vai ficar aqui menos uma parte inteira com o antiperíodo. Só que a parte inteira é zero, então zero, 1 não precisa. Coloca só o número 1 aqui. No denominador você vai colocar 9 para cada algarismo do período, como só tem um algarismo no período, e um zero para cada antiperíodo. Então essa fraçãozinha aqui, a fração geratriz dessa disma periódica é 11 sobre 99, tá? Você pode verificar na calculadora que 11 dividido por 99 é exatamente 0,12222, ok? Então você vai substituir isso aqui lá na questão. Você vai substituir aqui, ó, 1, 11 sobre 90, sobre 90, tá? Desculpa, aqui é 90, tá, pessoal? Eu botei 99, mas é 90. Então 11 dividido por 90 é igual a 0,1222 definitamente. Beleza. Então já organizei isso aqui. Vamos organizar agora isso aqui, o denominador. O denominador tem 1,2 elevado a menos 1, certo? 1,2 em número fracionário é 12 sobre 10, tá? 12 sobre 10. Isso aqui elevado a menos 1. Então você vai fazer o inverso disso aqui. O inverso de 12 sobre 10, você sabe que é só anotar isso aqui na... Diverter, né? O numerador passa a ser denominador, o denominador passa a ser numerador, beleza? Então vai ficar o denominador 10 sobre 12. Então aqui vai ficar 10 sobre 12, ok? Vou colocar uma linha de divisão aqui, que pra cá só é a organização, então vamos ver lá. Raiz de 1, você sabe que é 1, menos 11 sobre 90, tudo isso dividido por 10 sobre 12, tá? Continuando aqui do lado, como é que a gente vai fazer isso? Aqui você vai colocar a barra de fração, tem sempre que ser maior, tá, gente, do que essa daqui, porque senão você se confunde. Essa aqui é que tá dividindo essa parte de cima com a outra. 90 vezes 1, 90. Denominador aqui em cima, 90, e aí a barra de fraçãozinha menor, 90 vezes 1, 90. 90 menos 11 dá 79, tá? 90 menos 11 dá 79. Multiplica, dá 90. 90 vezes... 90 menos 11, né? Multiplica e subtrai. 90 menos 11, 79, ok? E agora eu tenho uma divisão de número fracionado. O que você faz? Você repete a primeira, né, 10 sobre 12, e multiplica pelo inverso da segunda, tá, pessoal? Cuidado na hora de você inverter a primeira, né, professor? É a primeira, a primeira fração. A primeira fração é a que tá em cima. Em cima aqui, ó, 79 sobre 90. Fica atento nisso, gente, tá? Entre 9 sobre 90. Você multiplica isso aqui pelo inverso da segunda, que no caso ficaria 12 sobre 10, né? O inverso de 10 sobre 12 é 12 sobre 10. Quando você multiplica isso aqui, tá? Vai multiplicar aqui, ó. 79 vezes 12 e 90 vezes 10, tá? 948. E se você multiplicar 90 vezes 10, 900, tá? 900, beleza? E aí, você não tem mais a opção de deixar essa fração sem reduzir, né? Você tem que tornar ela irredutiva. Você tem que dividir ela até não conseguir mais, tá? Não tendo essa opção de deixar sem simplificar, você vai ter que reduzir isso aqui. Então, você vai descobrir o número que dá pra dividir tanto o 948 quanto o 900, tá? Então, você vai fazendo por 2, no caso por 3, por 2, por 2, por 2, até você não conseguir mais. Mas aqui nós vamos de forma mais direta pra gente economizar um pouquinho mais de tempo. Vamos dividir direto aqui por 12, tá? Dividido o 948 por 12 dá 79, tá? E 900 por 12 dá 75. Nesse caso aí, não tem mais como reduzir, porque o 79 e 75 não possuem divisores em comum, ok? Beleza? Resolvido a questãozinha, bacaninha, bem tranquilo. O que você fez aqui foi organizar primeiro pra depois resolver. Lembrando que essa parte aqui é só da organização, tá? Toda essa área aqui é só da organização. Organizou, substituiu os valores e aí é só concluir o cálculo fazendo as operações com frações que vocês sabem fazer. Beleza? Então, aqui com mais um exemplo, temos o exemplo 2, agora o nosso quadro. Nós temos um número fracionário, uma mesma periódica. A diferença entre isso aqui está sendo elevada ao quadrado. Claro que não dá pra gente fazer aqui, né? 2 terço menos 0,333, porque aqui é uma mesma periódica e uma fração. Precisamos melhorar isso aqui. mais a raiz do número 11, a raiz do adisma periódica, uma sequência infinita aqui de 1, 0,1 até o infinito. Então, vamos organizar isso aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é organizar isso, 0,333. Isso aqui é uma mesma periódica. Colocando em forma de fração, você vai pegar esse númerozinho aqui, como ela é simples, né? Colocar sobrenome. Lembra disso? Lembra da situação, né? Quando você tem apenas uma adisma periódica simples como essa, você vai colocar a quantidade de números que compõem o algarismo. Observe que quem está se repetindo é o período. Então, aqui quem compõe o período é o número 3. Então, coloca 3. Só tem um algarismo no período, então coloca apenas um número 9. Então, fica 3 nomes. O que você vai fazer aqui? Simplificar ela, deixando ela 1 terço. Agora, no lugar de 0,333, nós vamos usar 1 terço. O outro que nós precisamos organizar é dentro dessa raiz. Então, nós temos lá dentro da raiz uma adisma periódica 0,11. Da mesma forma como essa, adisma periódica simples. Então, vai ficar 1 sobre 9, tá? Que não dá para simplificar. Então, fica dessa maneira. Nós vamos reescrever isso aqui, só que agora substituindo esses valores. Vai ficar assim, entre parênteses, 2 sobre 3, né? 2 sobre 3, menos, agora vamos usar, 1 terço elevado ao quadrado, certo? Mais. Ao invés de a gente ter a raiz de 0 vezes 1 até o infinito, nós vamos ter a raiz quadrada de 1 nome. Nós vamos substituir isso aqui, 1 nome, tá? Quando você faz a subtração, 2 terços menos 1 terço, 2 terços menos 1 terço é, repete o 3 e subtraga. 2 menos 1 dá 1. Coloca aqui, isso aqui, elevado ao quadrado. Raiz de 1 nono é, tira a raiz de 1, que dá 1, tira a raiz de 9, que é 3. Eleva isso aqui ao quadrado, né? 3 ao quadrado, aliás, 1 ao quadrado dá 1. 3 ao quadrado, 9, mais 1 terço. E aí, na hora de somar, você sabe direitinho como é que some isso aqui. O MMC de 9, 3 é o próprio 9. Você vai dividir. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes, divide, dá 9. E aqui o resultado você multiplica. 9 por 9 dá 1. 1 vezes 1, coloca aqui. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Então, a resposta final é 4 nono, ok? Esse é o resultado final da questão. Então, o que nós fizemos aqui foi bem simples, né? Organizamos primeiro. Não dá para fazer direto isso aqui. Tem que organizar e depois efetuar a operação, beleza? Voltamos já já com mais um exemplo aqui para a gente fazer. Mais um exemplo aqui para vocês. Agora, o exemplo tem. Nós temos aqui a raiz quadrada dessa disma periódica, 0,999, mais a raiz quadrada dessa outra disma periódica, dividido por 1 mais essa outra disma periódica. Então, vamos organizar esse negócio aqui. Está meio bagunçado. Como é que eu vou somar 1 mais isso aqui? Vai dar 1,4222. E aí, não vai funcionar. Então, vamos organizar. Sabemos aqui, então, que 0,99 é 9 sobre 9. Então, isso aqui é igual a 1. Beleza? Primeira parte organizada. A segunda parte lá, nós temos lá, então, 0,44 infinitamente. Olha aqui, repete. Então, isso aqui é igual a 4 sobre 9. A outra que nós temos aqui embaixo é 0,42. Olha aí o que eu estou usando aqui. E a barra em cima, essa barra também significa disma periódica. Não precisa repetir, basta colocar até aqui. Então, essa barra aqui em cima indica que o período é 42. Então, como que fica em forma de fração, como é que é um período que tem dois algarismos, nós vamos colocar esse período em cima. E no denominador, a gente vai colocar um 9 para cada algarismo. Então, nós temos dois. Vamos colocar dois números 9. 49 sobre 99. E aí, a gente vai reorganizar essa anotação, colocando cada um de acordo com o que a gente organizou. Nós temos a raiz de 999. Então, fica a raiz de 1. Mais, nós temos a raiz... Isso aqui é 4 sobre 9. Então, raiz quadrada de 4, 9. Deixa eu aumentar e melhorar isso aqui. Dividido tudo isso por 1 mais 42 sobre 9. 42 sobre 99. Certo? Aqui em cima vai ficar assim. Vou colocar aqui. Aqui para você acompanhar. Vai ficar 1 mais 2 terços. Porque a raiz quadrada de 4 é 2 e de 9 é 3. Então, 2 terços. No denominador, você vai ter isso aqui. 1 mais 42 sobre 99. Vai fazer aqui. 99 vezes 1, 99. 99 mais 42 é 141. Então, vamos colocar aqui 141 sobre 99. E aí, em cima, nós temos mais uma soma de fração. 1 terço, 1 mais 2 terços vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, o denominador continua sendo 3 aqui. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Dividido por 141 sobre 99. O que você vai fazer agora? Você vai repetir ali em cima. 5 terços. E multiplicar, tá? E multiplicar pelo inverso da segunda. Então, nós vamos pegar isso aqui e fazer o contrário. Ficar 99 sobre 141. Certo? 99 sobre 141. Tá meio aperreado aí, mas eu acho que você consegue visualizar. Se você observar aqui, bem tranquilamente, nós temos que esse cara aqui dá para dividir. E esse também, dividir por 3. Vai ficar 5 vezes. Quando eu simplifiquei aqui, eu dividi por 3. Aqui eu dividi por 3. Fica 1, não preciso colocar. E aqui vai ficar 5 vezes 33. Aqui 99 dividido por 3 é 33. Por isso eu fiz a simplificação. 5 vezes 33. Faz uma conta bem rápida aí. 5 vezes 33 vai dar 175. 165, tá? 165, desculpa. 165 sobre 141, tá? Terminei com a caneta vermelha, mas eu acho que não tem problema. Não dá para você acompanhar bacaninha, tá? 5 vezes 33, 165. E aí, o 3 se simplificou. Repete só o 41, ok? Então, ficamos por aqui com essa questão. E aí, você pode simplificar isso aqui, tá? Você simplifica aí para ver que torna ela irredutível. Não pode deixar a fração sem reduzir, tá? Mas isso fica por conta de você. Torna irredutível, acho que dá para dividir por 3 ali. Você vê até onde você consegue fazer, tá? Então, essa foi uma aulazinha curta para você. E se acompanhar os exercícios, tá? Verifique que esse exercício está no material de vocês. Procure lá no módulo 8, ok? Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Abraço, pessoal! Abraço, pessoal!